Tem 3 anos e 4 meses Posso chegar a 8 anos 10 anos 80% reabilitado Não sei Então assim Como eu não tenho certeza disso Eu não podia esperar ficar recuperada 100% pra não fazer alguma coisa Você entendeu? Eu não podia me dar esse luxo Eu não podia fazer Vou esperar Até mesmo Pode falar Até porque eu tenho noção Hoje Depois de um ano e meio Eu tive noção Porque eu perguntei pra médica Que era isso que eu tava falando Sara Falei assim Que foi? Foi o estresse? Ela falou Não posso dizer Cara, eu fiz perguntas Muito objetivas pra médicos Tipo assim O médico O neurologista do Dulce Esse braço vai voltar? Ele fez assim Assim Não sei se tem Não, mas fala se ele não vai voltar Porque eu corto ele Ele não quis nem falar, né? Não Eu falei assim Cara, mas Olha os meus pensamentos Lúdio Cara, mas se ele é neuro Do Lucie Que é o Instituto E ele não sabe Que dirá eu? Você tá entendendo? Que dirá eu? Eu falei assim Cara, então Eu não tô louca Eles não sabem também É porque O cérebro Na verdade Ele é uma caixinha de surpresa E ele vai reagindo De acordo com o que A gente vai dando Estímulo pra ele Aí fui conversando Com muita gente Muito médico Aí ela falava A médica do Lucie Falava assim Cara, mas O que eu faço mais pra esse braço? Porque eu já fiz isso E ela falou assim Faz tudo o que você puder Falei, cara Ela falou Faz acupuntura Aí ela começou a falar assim Faz Faz floral Pra menstruação Porque TPM Faz Eu falei, cara Mas ela também não sabe Aí eu fui estudar Fui estudar mais Eu tô quase a neurologista Lúdio É, mas é Eu falo que Muitos pacientes meus Já são quase fisioterapeutas Neurológicos Eles entendem muito Esse é o outro ponto Assim Eu vejo canais Na internet E aí eu vou falar Muita propriedade Eu briguei com um específico Que ele falou Que é assim A pergunta Que não quer calar Que vale Um milhão de reais Qual é? Quando voltaremos Ao normal Quando o braço Vai voltar Né? Né? As perguntas Então assim Aí o cara responde Um fisioterapeuta Falou Depois eu troco Fichinha com você O cara falou assim Como eu escutei De vários lugares Por exemplo A Rede Pública São Paulo Eu fui Atendida Super bem Com uma equipe Multidisciplinar Do meu bairro E Eles também não falavam Nessa hipótese Falavam só na hipótese Da aceitação Como deficiente E Eu trabalhei Tipo Dois anos Quando eles me dispensaram Né? E falaram assim Pelo protocolo Do SUS Dois anos É o tempo Cara Eu saí de lá chorando Sabe? Assim Não porque eu já não soubesse Que podia demorar dez anos Mas cara É muito chocante Alguém falar isso pra você E esse cara do YouTube Falou assim Algum prazo Que a faculdade Diz Cara Me revoltou tanto Num nível Que você não tem noção Tecnicamente Tem esse prazo aí Mas na prática Não é o que a gente vê E a ciência Ainda tá se questionando Muito a respeito Disso também Exatamente E aí eu fui ler Super cérebro Não Eu li Aí eu li um livro Muito importante Que chama A cura é você Do Deepak Chopra E do Rudolf Tanzi O Rudolf Tanzi Que eu nem sabia Quem era Eu li Pra te falar Ser honesta Eu li Eu fui comprar O Deepak Chopra Por causa de uma meditação Que eu fiz Tá No final do ano Retrasado Aquilo foi tão transformador Pra mim Que eu comecei a ter coragem De sair na rua Sozinha E aí eu falei Cara Quem é esse cara Eu já conhecia ele Do segredo Mas eu achava ele Meio esotérico Cara Vou procurar Mas sabe Aprofundar Aí Eles tem três livros Aí na sequência Eu li A cura é você Super cérebro Eu falei Cara Mas quem é esse cara Que escreve Com o Deepak Chopra Eu fui pesquisar Na internet O cara É um neurociente Neurocientista Que estuda Alzheimer E aí Nesse livro A cura é você Ele fala assim Se descobrimos a cura Do Alzheimer Descobriremos a cura Do Alzheimer Cara Eu tive até um choque Sabe o que você Sabe assim Cara O cara é neurocientista Tá falando isso Sabe Então A cura é você Eu falei Colocando aqui Para o pessoal Escrever E se quiser A dica de livro Aí Aí eu falei Cara Nossa Se você procurar No meu canal O dia que eu terminei De ler esse livro Eu entrei Eu gravei um vídeo Para o canal E que o canal Serviu muito Para eu Se abafar Uma psicóloga ambulante Você vai ver Muitos dos meus vídeos Muito assim Como a gente está Conversando agora Porque esse é o meu pacto Com a vida Assim Ser honesta E ser verdadeira